E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wagner e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou falar sobre o sorteio de dois anos do meu canal aqui no YouTube. Então, preparem-se! Há alguns dias eu coloquei aqui no meu canal um vídeo falando sobre a história do meu canal aqui no YouTube, do meu blog também. Se você não viu esse vídeo, é só você clicar nesse link aqui que você vai ver esse vídeo. Nesse vídeo eu comentei que essa data não poderia passar em branco, de dois anos, de muita atividade, muito conhecimento compartilhado aqui no YouTube. Então, eu junto com a Coates, a gente fez uma parceria e a gente vai sortear, na verdade é fazer um concurso para você que segue aqui o blog e também o canal no YouTube. E o mais interessante é que serão três ganhadores. A Coates cedeu três kits para eu usar aqui no concurso, ou seja, serão três pessoas que poderão ganhar. Então, veja aqui o que você pode ganhar nesse mega concurso. Bom pessoal, essa aqui é a maravilhosa sacola do concurso. São três sacolas como essa, são iguaizinhas. O conteúdo também, e quem ganhar essa sacola realmente vai se sentir muito querido. Então, aqui ela é uma sacolinha de TNT, é uma eco bag, você pode utilizar para você colocar os seus materiais. TNT, é bem prática, muito bonita, corvinho, muito linda mesmo. Olha que maravilha, gente! Então, aqui dentro, tem aquela maravilhosa caixa com 72 meadas de ponto cruz, linda e maravilhosa, com cores vivas e vibrantes para você arrasar no seu ponto cruz. E também, tem um jogo de agulhas para você aplicar no seu ponto cruz, no seu dia a dia. Além dessa caixa aqui, tem uma outra também. Olha que legal! Tchan, 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 tchan! Olha que maravilha! Uma caixa com 30 novelos e 21 cores diferentes para você aplicar também no seu ponto cruz. Essa aqui é a Ancor Perlé. Além disso, também vem aqui uma sacolinha, uma eco bag, linda e maravilhosa para você transportar o seu material, o seu artesanato. Ou seja, é um kit pensado exclusivamente para você que segue aqui o canal e o blog WR Artes. Então, pessoal, esse aqui é o conteúdo aqui do concurso. São três caixas iguais a essa e você pode ter a oportunidade de ter produtos coach na sua casa para você arrasar no seu ponto cruz. Bom, para você participar é muito simples. Você vai enviar uma foto para mim de um trabalho que você fez seguindo aqui as dicas do meu canal ou de algum trabalho que você fez que seja seguindo as dicas aqui do canal. Alguma aula que você gostou e que você colocou em prática no seu trabalho e que você tenha utilizado os produtos coach nesse trabalho. E junto com essa foto, você vai contar um pouco da história dessa foto. Por que você aprendeu essa técnica, enfim. Seja criativo na sua historinha. Então, eu espero aqui a sua resposta e a sua foto. Sejam criativos. Pessoal, você não precisa curtir, nem divulgar, nem compartilhar para as suas amigas e amigos no Facebook e em qualquer outra rede social. Mas se você fizer isso, a gente agradece bastante, porque isso vai aumentar a divulgação aqui do nosso canal e, eventualmente, a gente vai ter muito mais concursos aqui. Então, se você fizer isso, não é obrigação. Mas se você fizer isso, a gente agradece bastante. Eu espero que você tenha gostado desse concurso. Serão três ganhadores que vão ficar muito felizes. Boa sorte para você que for participar. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!